Os Alquimistas Estão chegando Estão chegando os Alquimistas Os Alquimistas Estão chegando Estão chegando os Alquimistas Eles são discretos e silenciosos Foram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora O tempo do seu precioso trabalho São pacientes, ativos e perseverantes Executam Segundo as regras demésticas Desde a trituração A fixação Da destilação E a coagulação E trazem consigo Cadinhos Passos de vidro Podes de lançar Todos bem E iluminados Evitam qualquer relação com pessoas E temperamento sólido E temperamento sólido Os Alquimistas Estão chegando Estão chegando Os Alquimistas Os Alquimistas Estão chegando Estão chegando Os Alquimistas Eles são discretos e silenciosos Foram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora O tempo do seu precioso trabalho São pacientes, ativos e perseverantes Executam Segundo as regras demésticas Desde a trituração A fixação Da destilação E a coagulação E fazer consigo Cadinhos Vasos 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 de vidro Ponte de lançar Todos bem E iluminados Evitam qualquer relação com pessoas E temperamento sólido E temperamento sólido Os Alquimistas Os Alquimistas estão chegando Estão chegando Os Alquimistas Estão chegando Estão chegando Os Alquimistas Estão chegando Os Alquimistas O que vocês chamam? São Alquimistas E os Alquimistas Estão chegando O que vocês chamam Estão chegando Estão chegando O queunder Estão chegando Obrigado.